Eu quero paz Irmão, não respeita mais irmãs Quem é o governante dessa terra? Tenho mais amor no coração Crianças que passam fome Falta o rei e falta o pão São tantos que vão pra guerra Nação contra nação Somos filhos de um só pai Um é todo na criação Eu quero paz Eu quero paz Eu quero paz, eu quero paz Quero união Os filhos não respeitam mais os pais Irmão, não respeita mais irmãs Quem é o governante dessa terra? Tenho mais amor no coração Crianças que passam fome Falta o leite e falta o pão São tantos que vão pra guerra Nação contra nação Somos filhos de um só pai Um é todo na criação Eu quero paz, eu quero paz Eu quero paz, eu quero paz Quero união Quero que cante comigo Todos vocês Obrigado Compartilhe esse vídeo Eu quero paz Eu quero paz Compartilhe o máximo que você puder